E aí meus queridos e queridas da atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal e hoje é um tutorial completo, guia completo de como pagar o IPVA pelo Itaú. Bom, eu não sou cliente Itaú, mas eu vou te explicar direto pelo site do Itaú como fazer o procedimento. Eu já fiz pelo Banco do Brasil, já fiz pelo Santander e já fiz pelo Bradesco. E vou te dizer, é tudo igual independente se você é ou não cliente. Existem umas restrições dependendo do banco, mas é tudo do mesmo jeito. Vamos lá, como pago o IPVA do meu carro pelo Itaú? Bom, se você tem um aplicativo Itaú e é do estado de São Paulo, presta atenção nesse detalhe. Olha, São Paulo e... Desculpa, Itaú e Bradesco tem esse problema. Somente São Paulo e Santander também. Se tu quer pagar o IPVA, tu vai ter que, se for São Paulo, você tem que cadastrar o primeiro veículo, que é muito simples. Abre o aplicativo, no celular, acessa a sua conta normal, vai em Transações, vem no meinho aqui, depois toca em Detran.sp, São Paulo. É só cadastrar o teu veículo com o quê? Com placa e o Renavan e depois seguir as tuções para fazer o pagamento. A pista com desconto, as três parcelas, enfim. Bom, eu não sei se está atualizado, mas no Rio Grande do Sul a gente consegue fazer em até seis vezes. Se for minha placa do Rio Grande do Sul, eu consigo parcelar em seis vezes. Eu acredito que em São Paulo é apenas três, no Rio Grande do Sul está em seis. Mas não é, na verdade, pagando a cota parcelada, né? Cada um vai ter o seu jeito de pagar a cota, dependendo do valor. Eu, lá no Rio Grande do Sul, então são seis vezes. Então, é bem simples. A gente clica em Transações, depois Detran, São Paulo. Depois de clicar em São Paulo, você vai cadastrar ali embaixo, adicionar. E você vai dizer, para pagar o IPVA, você vai continuar. Você pode pagar multas também, né? Olha, três parcelas, os contos de 2019 provavelmente devem estar em seis parcelas já. Deve ter migrado. Esse vídeo é antigo. Tranquilo. Agora, pelo Internet Bank, sim. Pela Internet, abre mais campos. Quais? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Você consegue pagar pelo Internet Bank, além de São Paulo. Então, pelo aplicativo do Itaú, apenas São Paulo. Banco do Brasil, a gente consegue pagar São Paulo, Pernambuco e... São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, pelo APP do Banco do Brasil. Então, cada banco vai ter uma peculiaridade de questão do aplicativo. A gente tem que adicionar a placa. Depois que adiciona a placa, é só apertar que ele já fica cadastrado. No Internet Bank, como todos os Internet Bank, a gente tem que fazer só colocar a placa renaval. Não precisa fazer o cadastro da placa. Olha só. É bem simples. No site do Itaú, a gente vai clicar, bota no cabinho da busca, aquele que fica com uma lupinha, só bota a Detran. Depois, tu vai em Pagamentos Detran e clica aí, Continuar. Selecione o estado do seu veículo e clique na opção IPVA e siga as restrições de pagamento, que é colocando a placa na banca e vai aparecer as opções. Isso aí é igual em todos os procedimentos. Então, é tudo muito simples de fazer o procedimento de pagamento de IPVA. Agora, eu vou te falar sobre algumas perguntas que as próprias pessoas do Itaú fazem e o banco já botou tudo para a gente entender. Posso parcelar o pagamento de IPVA? Você pode parcelar o pagamento de IPVA pelo Itaú. São três parcelas, de janeiro a março. Eu acredito que já aumentou. Vamos ver aqui. Parcelamento IPVA, Norma Brasil. Vamos ver. A novidade, o IPVA, o sistema controlador automaticamente, o número de parcelas em 13, em 4, em 5. Ah, então São Paulo pode abrir 5, só que tem que ter o valor mínimo de 68. Então, se o IPVA vai ser maior que 6, você vai conseguir parcelar em até 6 vezes. Então, é como o Rio Grande do Sul, como qualquer outro estado, se você for de São Paulo. Aí você vai verificar que vai aparecer assim, pagar a cota única, o desconto, ou se não pagar parcelado. Aí você vai pagar a primeira parcela e ele já vai dizer automaticamente quais são as outras parcelas. E aí, todo mês, você vai ter que acessar o aplicativo Itaú, ou se você tiver outro banco, você vai pagar. Por quê? Porque o Detran, ele está interligado com todas as instituições financeiras. Então, não é que você pagou no Itaú, só tem que pagar no Itaú. Não, você pagou no Itaú, porque é cliente de Itaú, beleza. Aí, vamos supor que o teu amigo tem um banco do Brasil e está com dinheiro lá, tá? Você pode botar placa, você não vai lá e pagar, você vai parcelar lá. Não é um problema um banco específico. Também você consegue parcelar no próprio site do Detran, do seu estado, tá bom? Então, o parcelamento que ele está dizendo, se for de São Paulo, Itaú, Minas e Minas do Sul, você tem que fazer o IPVA direto nos canais digitais, que é o caixa eletrônico ou, se não, Internet Banking. Onde consulta o valor do IPVA do meu carro? Você pode consultar o valor do seu IPVA pelo Itaú na internet, normal, no mesmo sistema. Se é São Paulo, Minas e Minas e Minas e Paraná, você vai ter que acessar o Internet Banking. Ou, se não, você vai poder fazer isso direto pelo aplicativo, se você for pelo São Paulo. Então, essas dicas, esses negócios que eu estou te falando, se é São Paulo, você bota tudo no aplicativo, que é bem mais fácil. Agora, se você é de Minas Gerais e Paraná, você vai fazer isso. Tá, mas eu não sou nenhum desses estados, sou como tu, sou gaúcho. Aí, você vai ter que entrar no Detran do Rio Grande do Sul, preencher a placa para gerar as guias para conseguir pagar. Aí, você usa o Internet Banking, o próprio aplicativo do Banco Itaú, para pagar. Se você é de outro estado, você é obrigado a gerar as guias e pode pagar. Eu mesmo, vou ser bem sincero, eu não sabia que tinha como abrir o IPVA direto pelo aplicativo, descobrir quando eu comecei a fazer vídeos. E eu sempre gerei as guias direto no site do Detran. Mas, agora que eu descobri isso, eu pagava por Pix até. Eu gerava ali o QR Code, copiava, colava e pagava por qualquer banco. Pode fazer isso, se você não for desses três estados, tá bom? Então, aqui, eu posso pagar o IPVA deste ano, mesmo com dívidas do ano anteriores? Olha só que dica importante. Você pode pagar o IPVA deste ano, no mesmo que existirem dívidas em aberto nos anos anteriores. Valores atrasados acumulam juros e podem comprometer o licenciamento do seu veículo, caso tenha sido inscritos em dívida ativa. Então, você consegue utilizar o pagamento, se quer pagar multa, também dá para usar o próprio aplicativo Itaú. Ah, mas eu quero pagar outra, o IPVA de 2019 vai aparecer e ele vai pagar. Provavelmente você vai perder o parcelamento, vai ter que ser só pago individual. Ou vai ter que tirar o empréstimo aqui no Itaú, de aproveitar que você é cliente e pagar tudo que está devendo. Por quê? Acumula juros, tem multa e outra coisa. Se você tem empresa e essa empresa está com CNPJ, acaba virando restrição do CNPJ. Então, tem que abrir todo o olho. E também CPF, se você tem o CPF com o carro e não pagou, também migra para, suja o nome do CPF. Então, assim, é um problema, não é fácil. Eu mesmo já tive problemas que eu tive empresa de não pagar o IPVA e migrou direto. Por um CNPJ da empresa, eu tive que pagar com urgência, porque o CNPJ não podia ter restrição. Então, fica bem atento a essas informações. Quais datas posso pagar o IPVA? Você pode pagar o IPVA do carro. Aí, assim, ó, aqui, como eu já entendi que ele é de 2019, então, cada ano vai ter uma peculiaridade, tá? Mas o normal é que tem desconto de 3% em janeiro, fevereiro sem descontos e também tem desconto por bom motorista, né? A gente dá uma olhada ali que aparece 10% e também tem 10% para outros sistemas que se pagam em dia. Não sei o que é, que é outro que eu ganhei. Eu ganhei 10% de desconto. Então, eu tenho no parcelamento todo mês, ao invés de pagar uma prestação de 500 pila, eu pago de 450, entendeu? Então, todos os meses eu tenho esse desconto, ou se não, eu ganho esse desconto normal, mais 10% para um bom motorista. Você sabe se bom motorista é aquela situação que não tomou nenhuma multa no veículo, tá? E também na CNH da pessoa que é proprietária do veículo. Então, não pode ter multa no veículo nem no CNH e você tem um desconto também de bom motorista, que é muito bom. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Posso fazer pagamentos ao Detran de um veículo que não está em meu nome? Olha só. Se o veículo é de São Paulo, menos de lá, é só acessar a internet, como eu acabei de te dizer. Ó, você tem como utilizar o Banco do Brasil, não para cadastrar uma placa, mas você pode entrar no Internet Bank com um amigo seu do Banco do Brasil. E tem lá, tem 5 estados, tem Bahia, no Banco do Brasil tem outros aplicativos. Então, no Itaú é a mesma coisa. Você consegue cadastrar placas verificadas até pelo Internet Bank de outra pessoa. Tem um amigo seu, Bahia, cara, tem que pagar meu IPVA, tu tem como ver para mim aí? Claro, e tu consegue fazer em minutos o Internet Bank. Na hora que tu apertar ali, botar o Renavan, a placa, todas as informações, ele abre automaticamente. Isso facilita demais. Isso a gente não precisa, que antigamente a gente tinha que entrar em agências lotéricas para pagar IPVA e tal, e isso tinha que ser convenhado, só podia ser caixa econômica federal, ou se não, no seu estado, no meu caso, lá no Rio Grande do Sul, tinha que pagar no Banco do Sul. Era um problema, ou se não, só no Banco do Brasil, e era aquele problema lá no Banco do Brasil. Então, agora, com essa interligação dos bancos com o Detran, ficou muito mais simples de tu pagar multa. Por exemplo, no Itaú, com esse procedimento todo que eu te falei, a gente está olhando até nesse mesmo desenho aqui, ó. O vídeozinho indo te mostrando, a gente consegue pagar multa, ó. Ele vai mostrar agora aqui, ó, ele está entrando na Renavan, eu vou botar na senha para entrar no aplicativo, eu vou te mostrar, a gente consegue pagar a multa, assim, somente multa. Ah, o PVA está tranquilo? Ah, também não é uma multa, eu vou pagar. Entra no sistema normal, vai pagar a multa, eu vou te mostrar aqui, e a gente consegue ver que está só multa, olha só. Ele vai clicar, ó, filho, ó, multas, municípios e estaduais, federais, que quando tu toma uma multa do PRF, tu tem que olhar direto no site da PRF. Mas multas municipais e estaduais, você consegue emitir através do Itaú e pagar através do Itaú. Então, o procedimento hoje ficou muito mais simples. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu não quero mais comprometer o tempo desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza, tem como deixar teu like e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o conhecimento aqui da Ataliza. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.